Quer dizer, eu com metro noventa e três e uma rola dezessete centímetros parece pequeno, certo? Você tem uma adiantura, irmão? Eu tenho um oito nove. Um oito nove. Você é menor que eu. Então se eu pegar meu pai e botar ele, você vai ficar grandão, não vai? Vai! Não! Sérgio, senhoras, muito obrigado! Meu nome é Vinci, mano! Você vai gostar mesmo da energia, mesmo aplauso! Felipe Ferreira! Will Silva, senhoras e senhores. Famoso por botar o pau nos outros. Boa noite, gente. Eu queria dizer pra vocês que... Eu sou da Pavuna, né? Eu botei nem piada agora. Pavuna é onde o crime dorme. E o Uber não vai? Porque, ó, se você digitar Pavuna no teu telefone, o aplicativo responde. Tem certeza que você quer ir pra lá? E é foda que quando eu consigo pegar o Uber e o motorista tá aqui dirigindo, aí ele descobre o meu destino e ele fala... Porra! Pavuna é foda, hein, neguinho? Eu descobri recentemente que a palavra Pavuna é uma palavra indígena, que quer dizer lugar escuro. E os índios têm razão. Porque hoje a escuridão habita naquele lugar. E pra quem não conhece Pavuna, quiser conhecer, de dia a gente tá no RJTV. De tarde no Balanço Geral. E do jeito que o crime anda no meu bairro, logo logo a gente pega o horário da noite no Jornal Nacional, tá? Saiu uma matéria esses dias dizendo que a Pavuna é responsável por 70% de todo o roubo de carga do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, a cada dez roubos, sete são lá. O que não saiu nessa matéria é que os outros três, meus amigos roubaram antes de passar pela Pavuna, tá? Eu vou falar uma coisa boa, o único lado positivo do meu bairro, meu bairro tem a música. Zé Capagodinho fez uma música pro meu bairro assim, ó. Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão. A dona cebola que estava invocada deu uma tapa no seu pimentão. É uma música maneira. Mas se ele fizesse hoje, seria mais ou menos assim. Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão. Meu mano cebola matou o pimenta porque era rival de facção. Eu acho mais engraçado esse bagulho de facção porque é complicado morar na facção. Se você não saber a diferença entre nós e a gente, você morre. Aplausos E não é de conteúdo que eu estou falando, tá? Se você não saber a diferença entre tudo dois e tudo três, moça. Adivinha? Você morre. E não é matemática que eu estou falando. Eu, hoje de manhã, vi um cara comprando dois reais de pão na padaria assim, ó. Aplausos Não pode namorar, né? Aí, o sonho da minha mãe é se mudar da Pavuna, tá ligado? Porque lá tem muita morte, tá ligado? Lá tem muita morte. E o meu medo é disso virar um padrão. Por exemplo, tá morrendo tanta gente que daqui a pouco o carro do ovo vai parar de vender ovo e vai começar a vender caixão. Imagina um carro passando na tua rua gritando assim, ó. Trinta caixões, dez reais. O caixão do carpinteiro chorou. Aí tem um parceiro que falou um bagulho pra mim hoje muito engraçado. Ele falou, cara, tá morrendo gente pra caralho aqui no meu bairro, viado. Tá morrendo gente pra caralho aqui no bairro. Mas as pessoas começaram a torcer pros parentes morrem em novembro. Aí eu falei, por quê, viado? Porque aí a gente já compra o caixão com desconto da Black Friday. O pior é que não é nem piada, tá ligado? Foi só um desabarro do cara, tá ligado? Pô, o sonho da minha mãe é se mudar de lá, tá ligado? E a minha mãe moraria, por exemplo, em Auma. E em Auma é ruim. O ponto turístico do bairro é o cemitério. E do jeito que as coisas tão no meu bairro... E a vontade da minha mãe de se mudar é tanta que se abre vaga no cemitério... É a nossa mãe. Porra, foda. Ainda tem uma rapaziada que fala assim pra mim... Ah, Felipe, porra, Pavuna não é tão ruim, não, tá maluco. Lá pelo menos tem o metrô. O metrô só é bom porque te dá a opção de sair de lá. Eu não conheço a estação de metrô chamada São João de Meriti. Eu tenho certeza que os índios que deram o nome de Pavuna pro bairro nunca mais voltaram lá, tá ligado? O metrô não quer ir pra lá, tá entendendo? Ele vai porque é obrigado. Pavuna é a estação terminal e o desembarco é obrigatório, tá entendendo? Não, não, não.